Muito bem, de volta com o nosso Taz Aonde nesse sabadaço. E antes de continuar com o programa, deixa eu dar um recado importante pra você olhar. Gente, vocês também ficam de olho no mercado pra ver onde dá pra economizar, né? Bom, então se liga que eu vou te mostrar como pagar menos sem abrir mão de nada. É só levar Coca-Cola retornável. A retornável é essa aqui, ó, com a tampinha amarela. Com ela, você paga pela garrafa apenas uma vez e depois vai trocando a embalagem vazia pela cheia, pagando só pelo líquido. Ó, vai ter mais sabor no horário do almoço, no jantar, no lanche e você ainda vai estar economizando. Com a retornável, você deixa todos esses momentos mais gostosos sem pesar no bolso. Mas fica ligado, hein? Pra isso você sempre tem que levar a garrafa vazia pra fazer a troca. E além de Coca-Cola, também tem a Fanta Laranja retornável nas garrafas Pet e de Vitro e Fanta Guaraná na garrafa Pet. É, pra todo mundo, meu amigo. Tem pra todo mundo de verdade. Esquece não da garrafa vazia, hein? Coca-Cola retornável é muito mais sabor e economia. Vamos continuar com o nosso programa, então? Aumenta o som aí, vai! Ei, ei, ô, ô, ei, ei, ô, ô. E quebrando desse jeito, novinha, você danchou. Ei, ei, ô, ô, ei, ô, ei, ô. Ei, tem que continuar o nosso Taz Aonde, meu amigo. Vai, aumenta o sonho, aumenta o sonho, que elas ensaiaram muito isso aí, vai. Vai, não para, continua que o Jerry Smith te gostou. Aê, aí, aí, peguei ali ainda na mudança. Muito bom, muito bom. A gente continua por aqui, trazendo a Banda Torpedo, Japão tá aqui com a gente também. Chico e Nath. Vamos cantar mais um vocês dois? Pode ser? Bora, sim, bora. Mais uma lançamento aqui pela primeira vez do nosso programa, essa dupla maravilhosa. Chico e Nath. A filhota tá ali chorando só, mas vai, vai, vai. Música apaixonada, Chico Forrozeiro, Nath Galazans. Música apaixonada, Chico Forrozeiro, Nath Galazans. Espera a ficha cair, espera se ligar e de te atender, e quando não sentir saudades, e aí, como vai ser? Espera a sua noite ficar fria, a sua cama ficar mais vazia, e quando a solidão bater, e aí, como vai ser? Seu beijo sem a minha boca, seu corpo sem o meu perfume, seja assim os meus ciúmes. Quando falta um pedaço seu, sua cama vai saber que sou eu, seu coração vai dizer que sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Quando falta um pedaço seu, sua cama vai saber que sou eu, seu coração vai dizer que sou eu, sou eu, o amor da sua vida. Chico! Nath Galazans, o casal forrozeiro do Brasil. Eita menina, faz de novo, meu filho! Sucesso apaixonado! Seu beijo sem a minha boca, seu corpo sem o meu perfume, seus dias sem os meus ciúmes. Quando falta um pedaço seu, sua cama vai saber que sou eu, seu coração vai dizer que sou eu, sou eu, sou eu. Quando falta um pedaço seu, sua cama vai saber que sou eu, seu coração vai dizer que sou eu, sou eu, o amor da sua vida. Quando falta um pedaço seu, sua cama vai saber que sou eu, seu coração vai dizer que sou eu, sou eu, o amor da sua vida. Chico e Nath aqui com a gente, cara, olha... Pô, velho, boa sorte aí nessa nova trajetória, né? Obrigada, gente. Esse novo caminho, que seja muito longo esse caminho aí de vocês. Dois talentos enormes como esse aqui, não tinha como dar errado. A gente que agradece, Beto, a oportunidade de estar aqui no seu programa mais uma vez, trazendo esse novo trabalho pra essa região do Pernambuco, do Recife. A gente que agradece, de coração, viu? Estamos aí sempre... Voltem sempre aqui com a gente. E eu tô muito feliz, viu? Vindo a Recife, já é uma coisa certa, viu, Rodrigo? Pode botar meu nome, igual eu tô indo a Recife. Não quero saber, encaixa o negócio, nem que seja uma música lá pra fazer. E vamos marcar pra fazer ao vivo aqui também. Quero ao vivo, por favor. Baixa lá, suamusica.com.br, barra chiquinete. E segue nas redes sociais, tá, gente? Sentem ali pra terminar de assistir o programa aqui um pouquinho com a gente. Deixa eu agradecer aqui as nossas queridas meninas. É aqui pro meio, aqui pro meio. E mostrar aqui hoje, elas estão muito bem vestidas de Patricinha Modas. Patricinha Modas. Menino, vou falar, cansei, hein? Arrasado no modelito hoje. Dá uma voltinha, menino. Dá uma voltinha. Não? Não, mas não tá, não. Tá legal. Tá bacana, tá? Não tem nada demais aí. Mas tá bacana. Tá aí, ó. Mostra aqui a nossa Mikau Domingos, a Mikauzinha. Tá aí o Instagram dela. E aí tem a Vanessa Cambrainha aí também. A Vanessa Cambrainha. Muito bom. E a Emily Lima. Tá aí o nosso trio Parada Dura aqui do nosso programa. Nossas meninas da audiência, mais uma vez. Deixa eu mandar também um abraço aqui. Quem tá me vestindo hoje é a Skaven. Skaven parceiraça. Tem grandes promoções. Skaven fica ali na super quiosque ali, lá no Shopping Hill. Mas em frente à loja da Império. Onde você vai ali, tem uma loja muito bacana. Tem muita novidade. E vem aí um super cupom de desconto que eu tô preparando no meu Instagram, viu? Arroba Beto Café Oficial. Você vai lá e a gente vai preparar grandes promoções exclusivas pra você. Deixa eu aproveitar também. Mandar um grande abraço pro pessoal da Menchus. Menchus tá me calçando aqui, ó. Grande parceiro também. Menchus. Tem sapatos maravilhosos. Tá aí o Instagram da Menchus pra você conferir todos os modelos. E vai rolar sorteio também lá no meu Instagram. Lá da Menchus. Tá bom? Grande abraço pra todo mundo. E ó. Ah. Agradecer o pessoal do Caldinho do Neném. Caldinho do Neném. Finalzão de semana aí. Você sabe que... Ah. Tô afim de ir pra cozinha. Tô afim de pedir alguma coisa. Dá uma ligada lá pro Caldinho do Neném. Tá aí o telefone do Caldinho do Neném mais uma vez pra você pedir o que você quiser, viu? E o The Match Strike Pub também. Esse super espaço. Que a gente tá aqui até semana que vem. São três programas que a gente tá fazendo aqui. Aproveitar que tá nas férias aí da criançada. Traz pra cá a criançada. Porque tem, ó. Tem pista de boliche pra criança. Tem pista pra adulto também. Tem finalzão de semana. Rola uma programação musical. Show de bola. Tava rolando aqui na Copa. Tava rolando os jogos da Copa. Tava rolando aqui. Tava lotado. Bombado, viu? E tem muita gente bacana vindo pra cá. Você também não vai ficar de fora dessa. Né não? E ó. Grande abraço pra pessoa da Pro Rec mais uma vez. Ítalo. Ítalo Monteiro. Toda a sua equipe. Obrigado pelo carinho mais uma vez. Luz e som, Daniel. Cadê o véio? Não veio hoje o véio? O véio não veio. Um grande abraço, Daniel. E toda a equipe aí mais uma vez também. Beleza? Ó. Cara, queria agradecer. Japinha, obrigado. Muito obrigado. Volte sempre aqui com a gente, viu? Sempre. Tamo junto. Pode chamar o pessoal lá que a gente vai fazer a cobertura lá do teu DVD. Vamos fazer. No DVD dia 29 de julho. Beleza. Tamo junto, Daniel. Chico e Chico. Abraço. Valeu, Beto. É isso, menina. Chico e Nete. Você respeita essa coisa aqui, viu? Chico e Nete. E ó, vamos cantar pra encerrar? Obrigado, rapaziada. Valeu todo mundo aí atrás, rapaziada da cozinha, técnico de som, todo mundo. Semana que vem tá de volta. Valeu, Beto. Aqui direto do The Match Strike Pub. Pra encerrar tem torpedo. Foi difícil essa dor eu esperar. Só que agora você pede pra voltar. Não te lembrais de tudo que você me fez. Me esqueças de uma vez. Eu te amei como ninguém mais te amou. E você com a outra mechou. Mas agora aqui já tem um outro alguém. Eu já te amei e você não deu valor. Eu já te amei e você não deu valor. Esse é o sangue que só minha torpeira tem, viu? Olha o braga. Foi difícil essa dor eu esperar. Só que agora você pede pra voltar. Não te lembrais de tudo que você me fez. Me esqueça. E aí? Eu te amei como ninguém mais te amou. E você por uma outra deixou. Mas agora aqui eu já tenho outro alguém. Eu te amei como ninguém mais te amei. Eu te amei como ninguém mais te amei. Eu te amei como ninguém mais te amei. Obrigado.